O idioma nativo de toda criança é o brincar. Quem acompanha a pedagogia sonora já tem um tempo, sabe que esse é o centro, é a base, o pilar do método pedagogia sonora. E é assim que todo profissional da educação infantil deveria pensar e entender que não há uma outra forma de educar, de se conectar efetivamente com os nossos pequenos da primeira infância sem aprendermos, vivenciarmos o idioma nativo, o brincar. Tudo o que fizermos enquanto educadores precisa estar ligado e conectado ao brincar. Porque a criança, por mais que ela esteja, independente do estágio de desenvolvimento que ela esteja, da idade, ela está mergulhada já de nascença ao brincar. Então, seja através do seu corpo, dos seus movimentos, da sua tentativa de se colocar no mundo, da sua tentativa de se comunicar, é um idioma que é muito natural para ela. Antes mesmo da linguagem falada, das sílabas, do fonema, essa é uma linguagem que já vem ali intrauterina. A criança brinca dentro da barriguinha da mamãe, através dos movimentos, ela já tem esse contato com o externo, com os sons, com a voz da mamãe, já tem esse brincar. Então, todas as vezes que vocês tentarem se comunicar através dessa via, com toda certeza, a porcentagem de comunicação é 100%. Tudo o que você for trazer para os pequenos da educação infantil, se vier por essa via, chances são enormes de você conseguir, de fato, essa super conexão e esse super diálogo efetivo com os pequeninos da educação infantil. Então, não tem como ser por outra via, ok? Aprenda-se a comunicar através do idioma nativo de toda criança o brincar. Porque, senão, vai ser o mesmo que você estiver tentando ensinar, por exemplo, inglês para um nativo da França, que só fala francês. Uma criança que nasceu ali e aí começou a aprender a falar francês e só sabe falar francês, não sabe falar outro idioma. Vamos imaginar que lá eles só falassem francês. Mas você está tentando se comunicar só através do idioma inglês. Então, isso vai ser um pouco mais conflituoso. Agora, à medida que você traz um idioma que ela sabe, que é conhecido por ela, há uma abertura para se conhecer, para dialogar, para a fala e para a escuta. Então, primeiro, tenha consciência. Tendo consciência que esse é o idioma nativo de toda criança, o brincar, entenda que tudo que você for trabalhar com os pequenos da educação infantil precisa passar por essa via. Passando por essa via, você, com certeza, terá um grande sucesso e será um grande facilitador no processo educativo dos pequenos da educação infantil. Obrigado. Obrigado.